Olá, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? O papo de hoje é... antivírus. Um pouco mais de ênfase. Antivírus! Instalar ou não instalar? Eis a questão. Com certeza, instalar, mas de preferência um que funcione. Lembrando que o melhor antivírus é o cliente, cara. Não adianta você ter o melhor antivírus do mundo se você vai instalar um monte de porcaria, se você vai desabilitar ele, se você vai abrir e-mail de estranho, se você vai usar pendrive que você não passou o antivírus. Então, o primeiro de tudo, o melhor antivírus é o cliente. Aí acontece muito com alguns clientes que eu vou em casa deles, para verificar, ou algumas empresas. Mas Douglas, eu instalei três antivírus, está mais do que seguro? Ou senão, ô Douglas, eu instalei dois antivírus, não está mais do que seguro? Não, não está mais do que seguro, porque um vai ficar cancelando o outro, entendeu? Você tem que ter um antivírus na máquina, um, de preferência que funcione. Outra coisa, para os clientes aqui, se você quer um antivírus gratuito, recomendo o Avira. Tem aqui, está lá na minha máquina, todo roda a beleza. Se você quer um antivírus comprado e outro, tipo assim, se você quer comprar um, recomendo que você compre ele, porque tem a versão paga, o Avira. E tem a questão também, se você quiser usar outro antivírus, eu recomendo que você use o Nod, mais leve, mais tranquilo. Tem o AVG, claro que isso é uma opinião minha, entendeu? Se você acha que o outro antivírus é melhor, sem problema, entendeu? Instala, desde que funcione, fique certo para o cliente, que não vai atrapalhar a vida do cliente, vai excluir alguma coisa, que não vai deixar roubar dados do cliente. Excelente, cara. Essa é uma opinião minha. Antivírus gratuito, Avira. Pode instalar tranquilo, sem medo. Lembrando que o melhor antivírus sempre vai ser o cliente, porque não adianta ele colocar um antivírus pago e sair instalando o meio mundo de Tobar, de Balum, Baidu, Baia não sei o que, Tobar, sei o que. Uma vez que você chega na casa e o cliente tinha Tobar de cima e embaixo, cara. Eu não aguento um negócio desse, não. Como? Nossa. Deus do céu, velho. Essa é a dica de hoje. Antivírus gratuito, Avira. Se você quiser comprar um, recomendo o Nod. Nod paga nós, hein? E tem muitos antivírus que o pessoal usa aí, ó. VG, Avast, entendeu? Então, vai do seu gosto. Mas lembrando que o melhor antivírus sempre vai ser o cliente. A gente se vê na próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar aquele like e acessar o canal dos parceiros. Nunca se esqueça disso. Aí embaixo aí, na descrição, está mostrando tudo. Beleza? A gente se vê na próxima. Até mais! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto